e eu vou conectar e eu vou vai ser assim tá no exemplo que eu vou mostrar vai ter esse banco aqui de stage que é o meu banco real né que a réplica do prod aí eu vou criar aqui uma réplica um banco de desenvolvimento tá um banco aqui de desenvolvimento eu vou criar uma réplica aqui desenvolvimento aí eu vou conectar o poder aqui ó nesse banco de desenvolvimento aí depois eu vou virar chave tá eu vou virar chave vou tirar desse e vou botar para o banco de stage né que é o banco o banco onde tá realmente os dados